Boa tarde, terceiro ano. Tudo bom com vocês? Então, vamos à nossa aula de matemática e nós vamos ver no livro de matemática, nas páginas 45 e 46 do livro, a composição, a decomposição e a leitura dos numerais. Aqui, nós temos a composição, a formação do número. Esse número aqui, no caso, esse numeral é formado por unidade, dezena e por centena. Então, para eu compor esse número, eu tenho que começar a escrever daqui para cá. Três centenas, nove dezenas e quatro unidades. Aí, eu vou compor esse número aqui, 394. A decomposição é o contrário. Eu tenho um numeral e eu vou escrever cada pedacinho dele. Então, aqui em 785, eu tenho sete centenas, oito dezenas e cinco unidades. E a leitura do número está aqui, ó. Quando eu estou escrevendo como eu leio, setecentos e oitenta e cinco. Ok? Então, agora vocês vão fazer os exercícios das páginas quarenta e sete até cinquenta e um. Beijinhos, até a próxima.